Eu fico imaginando como foi a virada do Haluca e de todo mundo que foi cancelado esse ano. Oi, feliz ano novo pra você também. O Felipe Castanhari fez a retrospectiva 2023. E acredite, foi só agora que eu descobri que ele faz isso, acho que desde 2015 ou 2016. E pelo que eu andei assistindo em outras vezes que ele fez isso, parece que ele gosta de criticar governos e atuais políticos. Tanto que quando ele começou isso, ele zoava pra caralho o Lula, zoava pra caralho a Dilma, e quando o Bolsonaro entrou, ele também zoou pra caralho o Bolsonaro. E com certeza, aí você pensa, porra, será que agora que ele vai lançar essa retrospectiva, ele também vai zoar pra caralho o Lula conforme ele zoou o governo passado? Será mesmo que ele vai expor as cagadas atuais do governo? Que acredite, se você quiser, não são poucas. O governo atual fez muita coisa que realmente é questionável. Imposto novo sendo criado até o talo, votação de aumento de salário e mais um monte de coisa. Eu não tô dizendo que o governo passado era maravilhoso, mas a verdade é que são dois lados da mesma moeda. Governo sai, governo entra, e no fim, nada muda. E não, aquele cara ferrenho que criticava os governos não existe mais aqui. Ele passou um pano violento pra todas as cagadas do governo atual. O que realmente é estranho, porque realmente parece que ele virou outra pessoa. E agora eu pergunto aí pra você, qual que é a surpresa que você tem que hoje em dia as coisas estão ficando mais e mais enviesadas? Eu não tô dizendo que política não é importante, nem nada do tipo, mas parece que as pessoas estão se apegando tanto a um lado, a ponto de passarem pano ou omitirem as coisas que esse lado de errado tá fazendo. Você realmente se surpreende com isso? Você fica pasmo ao ver o cara passar pano pro governo que ele simpatiza? Aliás, eu acho que não só ele, mas todo influenciador que gosta de expor o seu lado político nisso. Todos eles fazem exatamente isso, eles passam pano pro lado que eles estão. Tanto que anteriormente, nas retrospectivas anteriores que ele fez quando o PT tava no poder, ele tinha criticado a Dilma. Ele se tonou, me zoou bastante. E agora o pessoal tá cobrando, cadê o Castanhari que gostava de criticar o governo atual? Já que parece que nesse ele tá passando um pano violento. Inclusive, pelo que eu tô vendo ali, parece que a recepção não foi uma das melhores. E agora o cara fica quieto com esse monte de coisa acontecendo. E sim, ele também tem foto com o atual presidente. Agora eu não sei se essa proximidade que ele tem com o governo impede ele de fazer essas críticas que anteriormente ele gostava muito de fazer. Eu tinha visto um vídeo que tavam falando sobre ele, que parece que levantaram alguns pontos que são até bem interessantes. Só que é esquisito porque ele não citou o nome de ninguém, ele não falou do presidente, ele não culpou, não zoou ninguém. E eu logo lembrei da retrospectiva de 2021. No minuto 3 e 28 ele fala das queimadas, ele coloca o presidente ali. Andando de motoca, ele ignora a falta de chuva, o fim da nossa flora. Ele separou um trecho do vídeo dele só pra falar do presidente e colocar a culpa nas queimadas. Mas esse ano não teve isso. Esse ano ele não culpou o presidente. O que será que aconteceu? Por que que em um ano é culpa do presidente e no outro ano não é? Enfim, fica a dúvida aí. E bom, com isso eu resolvi ver os vídeos antigos. Mas antes de ir pros vídeos antigos, eu gostaria de mostrar isso aqui. Na retrospectiva de 2022, no minuto 1 e 49, ele coloca o Lula sendo representado todo bonito, todo maneiro. Não tem crítica nenhuma. Lula é presidente. E bom, todo mundo sabe que ele se aproximou do Lula. Tem até foto com o Lula. E sim, eu acho que isso é um problema. Um que antes o cara criticava, e agora parece que ele tá passando pano. Cuidado em Castanhari, daqui a pouco vão dizer por aí que você tá querendo o seu novo Felipe Neto. Cara, é estranho porque pra falar a verdade eu me sinto triste de ver esse pessoal se perdendo só porque eles apoiam algum tipo de político. E acredite, eu sei que isso pode parecer besta, mas na verdade não é. O político tá lá pra ser cobrado, não pra ser idolatrado, não pra ser passado pano. Cara, não é possível que eu deva ser a única pessoa que olhe pra isso e pense. O cara tá ali pra ser cobrado, não pra ser idolatrado. Justamente porque todas as decisões que aquele cara toma impactam na vida das pessoas, de forma extremamente significativa. Decisões essas que na maioria das vezes sempre traz insatisfação pra população. Por que você não vai lá e compra o seu produto na Shen, e toma uma taxa de 92% no meio do seu rabo? Felipe Castanhari está sendo criticado por fãs de Taylor Swift, após colocar a cantora fantasiada de morte na retrospectiva 2023. Corrigindo, Felipe Castanhari está sendo criticado por fazer piada de péssimo tom associando a culpa da morte de uma menina artista, e não a uma empresa bilionária negligente no mesmo vídeo que ele homenageia um pedófilo assumido. Caralho, tanta fanbase pra esse cara mexer. Ele podia ter falado de K-pop, mas não, ele quis falar da Taylor Swift. Inclusive, se você não viu, o Haluca apareceu aqui também. Olha ele bem ali no cantinho. A treta que mais parou a internet nesse ano, e foi só isso que o Haluca ganhou. Outra coisa que estavam falando dele pra caramba, foi o mural no fim do vídeo que ele fez com diversas pessoas que se foram esse ano. Inclusive, tem alguns nomes ali que eu nem sabia que tinham ido de base. Tem a Rita Liu, Gil Brother, Glória Maria, MC Marcinho, Dona Palmirinha. Só que do nada, tem o fucking PC Siqueira. E quando eu vi isso daí, eu pensei, pera lá, ele colocou o PC Siqueira, mas faz sentido ele ter colocado o PC Siqueira, porque o PC é um cara famoso na internet. Apesar dele ter se metido com o que ele se meteu, o PC Siqueira tem um nome extremamente forte. O cara é um dos dinossauros, tava lá desde os primórdios de quando a internet foi criada. Mas aí foram perguntar lá no Instagram pra ele. Creio que infelizmente não deu pra incluir o PC, né? Deu. Eu fiz um esforço. Castanhari, vamos com calma. Esse esforço que você fez? Você só mandou um desenhista fazer o desenho, e o seu editor colocar no after pra você renderizar antes de postar esse vídeo. Esse foi o único trabalho que você realmente teve. Logo abaixo, mandaram isso pra ele. E a Jéssica que foi morta pelas fake news da Choquei? E ele, na maior cara de pau, respondeu isso daqui. Não deu tempo, infelizmente. Ele deve estar achando muito que o pessoal é idiota pra cair num papo mole desse. A Jéssica foi de arrasta pra cima, se eu não me engano tem pelo menos umas três semanas. E o PC foi de arrasta literalmente na última semana do ano. E o cara quer meter esse louco no caso que foi o mais escandaloso do ano inteiro. Se ele tivesse dito que naquele mural só entra pessoas públicas, e de que ele respeita o anonimato das pessoas anônimas, eu até poderia tentar entender. Porque a Jéssica não era uma figura pública. Ou sei lá, ele poderia tentar meter o louco e dizer que em respeito à imagem da menina que foi usada de forma irresponsável pela Choquei, ele não iria usar a imagem dela. Eu não faço ideia. A lista de coisas que ele realmente poderia ter metido louco é um pouco grande. O caso da Choquei aconteceu já tem uma semana, duas semanas, já tem bastante tempo até. E ele resolveu ignorar, não botar no vídeo, nem nada, nenhuma menção. Enquanto a morte do PC Siqueira, que aconteceu, sei lá, ontem, anteontem, vai, dois dias atrás, ele disse que fez um esforço e colocou. E aí eu levanto o seguinte ponto. A Choquei paga pau pro Lula, é amiguinha do governo, todo mundo sabe disso. E o Castanhari também é amiguinho do Lula, amiguinho do governo. Então, será por que ele não falou da Choquei? Será que tem alguma coisa a ver? E olha só que curioso, já que o cara tava quase semi-cancelado, foram procurar as coisas dele e encontraram esse e-mail aqui, o e-mail da Mind8. A agência é essa que ele faz ou fazia parte. E sim, essa agência aí é a que manda nas páginas de fofoca, ou pelo menos nas mais famosas, tanto que mandava até na Choquei. Poxa, Castanhari, será que você não falou nada dessa agência porque você não queria foder o pessoal que trabalha aí junto com você? Eu tô vendo essa passada de pano, sei bem como é que é isso. Porque caralho, no fundo, eu acho que era muito melhor você ter descido a lenha neles do que ter feito essa bosta desse comentário. Seria muito menos danoso. E agora você vai ter que tancar pra caralho o pessoal enchendo muito seu saco. Em sua retrospectiva animada 2023, Felipe Castanhari homenageia abusador de crianças e deixa a vítima da Choquei, que foi atacada com agressões contra sua dignidade e incitação ao suicídio de fora do seu vídeo. O suicídio da vítima foi antes do de PC Siqueira. Felipe Castanhari é o verdadeiro metaforando. Ele previu que o PC Siqueira iria se matar pela linguagem corporal e já deixou pronto. Mastermind demais. Ano que vem, na retrospectiva 2024, ele vai ter que falar sobre o quão ruim foi a retrospectiva 2023. Cadê o Castanhari que falava mal do governo todo ano? O pessoal da iPhone estava certo. Ele omitiu toda a patifaria política que aconteceu esse ano. E aí, Castanhari, realmente valeu a pena você ter se metido com tanta politicagem? Você tirou foto com o cara, mostrou uma grande idolatria com alguém que você deveria cobrar pra fazer a porcaria de um bom trabalho. E bem, um pouco da minha opinião, eu realmente acho que, não importa se entra ou sai governo, tudo sempre vai permanecer a mesma porcaria de sempre. E bem, pessoal, já não é de hoje que eu tenho o sonho de poder ir embora pra um outro país. Seja Canadá, Estados Unidos ou Portugal. Eu tenho um conhecido que está no Canadá, um conhecido que está nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que ele está em Orlando, e dois primos meus estão em Portugal. Sempre que eu converso com eles, eles não querem voltar pra cá porque eles sabem o quão ruim é o Brasil. A perspectiva que a gente tem aqui é simplesmente nada. Sei lá, é como se tudo caminhasse pra desgraça. Eu não quero ter que trabalhar vários meses pra poder comprar um carro ou ter uma casa. Sendo que um canadense, um americano ou um português trabalha muito pouco e consegue construir muita coisa. Eu não estou dizendo isso porque, ah, remisséis, você é vagabundo, você não gosta de trabalhar. Não. A questão é a valorização do seu trabalho. Coisas que aqui no Brasil não acontecem e nunca vai acontecer. Não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é a punta que pariu, nem que seja o Pablo Marçal presidente. Nada vai mudar. Tanto que se você para pra analisar, não faz sentido. A gente paga uma das maiores cargas tributárias do planeta. Não era pra gente ter os melhores serviços que tem por aí? E é por isso que eu acho que essa discussão entre esquerda e direita não faz sentido. Enquanto vocês estão aí se degladiando como animais, os caras estão lá comendo lagosta, só que, ó, botando no seu rabo.